Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hein, eu entrei aqui pro comando, hein, eu entrei pro comando, tô olhando ali com o like ali que a gente vai, que eu vou pegar o trampo ali, né, do CV, né, virar oficialmente o CV, e a gente vai ir a caça de um, cara, de um refém, que a gente vai meter um banco hoje, hein, não sei se é hoje ou se é amanhã, no próximo vídeo, a gente vai ter que pegar um refém, né, o refém primeiro, né, morou? Então fala com os moleques aqui, onde que é o local? E esse chevetão é de quem? Ah, tá, ele deve estar, tá, pô, as mães que quebrando ali, velho, esse doido fica batendo no meu carro, onde é que é, na caveira? O que que você quer? Beleza, sai do carro mesmo, quero pegar o trampo ali do CV, é aqui, ó, aí, arranjei o carro de, de, é aqui, ó, E o que, você vai continuar enchendo? O que, você vai me atirar? Deixa aí, mete bal na cara dele. Onde é que é a parada? Você vai me atirar? Você vai me atirar mesmo? Aqui, aqui, ó. Então atirei. Atirei, então. Deixa eu ver se agora vai... Aí, caralho, o que que eu pego aqui? Soldado. Soldado do crime. Dá um tibu na água bagueira. Tá, agora me arruma, me arruma um cano aí, que depois eu te dou dinheiro. Vou te arrumar, cheguei, vamos lá em casa. Que mania besta, né, de ficar trancando um carro aqui na favela. Será por quê? É, você tem uma droga? Não, primeira coisa de, na vida é real, na favela ninguém rouba ninguém, tipo, quem roubou. Exatamente, por isso que eu tô falando, será por quê? Aqui ninguém rouba ninguém, onde que é a sua casa? Tem muitas. Essa favela aqui parece diferente. Onde é que é a sua casa? Na rua sem saída, vai reto. Ah, essa aqui de baixo aqui? O cara de carro preto é... Vai lá com ele. Que? Não, é da bandeira do Brasil ali. Puta que pariu, hein, mano. Por que que você saiu do carro? É aqui, ô, cavalo. Porra, falei aqui, não. Mas ele não é o negócio da bandeira do Brasil. É só o cara sair do carro e dar três passos. Você parou de frente. Achei que você tá falando aquela casinha. Não, porra. O que eu descer era aqui? Aí tem fone 1, coloca seu nome. Ah, olha que casinha, hein. Vou ter que ir a casa aqui. Coloca o CPF, 100 mil. 100 mil? Uhum. Ah, vocês estão cobrando o cara, hein. Deixa eu ver essa casinha sua aí. Tá, porra, olha aqui a casinha do cara, tio. Cadê vocês? Cadê vocês? Eu, 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 eu. Cara, essa casinha aqui, mano, parece que todo mundo tem uma casinha igual a essa. Aí, eu tô com o carro aqui, só vocês descer com a arma que nós vai... Toda favela que eu vou, todo mundo tem o mesmo arquiteto, né, mano. É, o cara fez as... O cara fez as favelas de todo o Brasil, velho. Vou te dar uma pistola aqui pra você meter o assalto. Demorou, demorou. Tá, porra, o cara me expulsa mesmo, né, do nada. Pô, vai levar meu carro? Não, tá aqui, ó, aqui em cima, carro preto. Pô, meu carro tá cheio de coisa aqui dentro, mano. Carro preto, vem aqui, aqui em cima. Ah, vem sim, vamos lá, vamos lá, deixa o carro aqui. Trancado, né, aqui. Vocês vão levar como o cara, mano, deixa eu ver. Vai, vai perder o carro, o polícia vai ficar marcado. Boa, boa, tem que ter um, tem que ter um aqui só pro cara, né, que a gente vai pegar. Vambora. Aí, tu entro, mano, espera aí, eu... Fica esperto, aí, fica esperto. Não, não, eu achei aqui na favela que vai buscar refém, hein. Bora pegar esse refémzinho. Vai pedir uma parafau. A gente vai pedir uma parafau na troca? Pode ser dinheiro até 100 mil ou uma... E quanto que é a parafau? Quanto que é a parafau? Eu acho que a gente devia... É 300 mil. 300? É 300, porrada. Tá, porra, melhor pegar a parafau, então. Eu acho que melhor pegar, tipo, o refém e usar ele pra pegar, meter fuga. Não, eu também acho. Tipo, não trocar tiro, tá ligado? Não pegar dinheiro. Nossa, velho, que sacanagem. Porque o policial vai querer levar o refém, tipo, na hora que a gente entregar parafau. Nada disso, nada disso. Eu vou fazer... A gente vai mandar... Fala pra ele, pra deixar o refém em tal lugar, mano. Não, vai fazer assim. Um vai roubar o banco, certo? Quando ele me der a parafau, eu vou roubar o time. Eu vou dar a parafau, porque ele tá soltando o ponto. Eu falo assim, ó. Ele vai sair. E se ele falar no radinho que algum pessoal tá subindo ou que algum pessoal atirou nele, eu vou matar o refém. Quando ele tiver seguro, com dinheiro e tudo aqui do parafau, eu começo a trocar de tiro. Pelo menos, tipo, nós já vai ter um milhão garantido e uma parafau, tá ligado? Entendi, entendi. Marca pra ser. E eu saio vivo de lá. Sem baixa, sem baixa. Eu sempre parei a falar o pastor. Beleza, beleza, olha o carro que você me pega, mano. É, corre muito, né? Puta, não importa correr, não importa correr o negócio. Você acha que é uma... Ah, tá, mas o negócio é a PM e não vê. Olha a PM lá do outro lado. Olha lá quem tá lá. Meu cara tá puto, ó. Meu Deus do céu. Sei lá, sei lá, sei lá. Vem atrás, vem atrás, vem atrás. Vem atrás, vem à direita, gira à direita sempre, mano. Calma, é piloto, parça. Quero ver, então. Vai lá. Então demorou, então. Você tá com o carro que tá andando de ré, vamos ver. Vamos ver o que vai dar aqui, hein, velho. Cadê, cadê? Vai botar o carro aonde? Aqui mesmo? Já era, já era. Não acha mais não, não acha mais não. Ah, porra, falei, porra. Calma, que é piloto. Boa, boa, boa. Então vai atrás do reterreno. Conhece o reterreno, tá de boa. Só espera um pouco, Bapa. Passar o tempo, né, pô. Vai que a polícia aqui tá atrás, hein. Espera um pouquinho, é. Espera um pouquinho. Acho que é melhor esperar um pouquinho, não, velho. E esse cara? Pera aí, já tive uma ideia. Tive uma ideia, tive uma ideia. Vamos meter, então. Calma, vamos ver, vamos ver. Vai fazer o quê? Vou ali no mecânico, né, pô. Tranquilo. Dá uma arrumada no carro. É, tá precisando. Será que ele não dá uma pintada nesse carro, não? Não, vai embora, menina, usa, porra. Vai embora, caralho, vai embora. Não é que não, porra. Ah, porra. Caralho, velho. Foda essa mecânica aqui. Não sabia, porra. O bagulho... É, porra, viu o bagulho da mecânica ali. Foi ali. É porque você tem que pedir. Ah, porra, não sabia, não. Mas é isso mesmo. A polícia já meteu a fuga ali. Vai, 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 vai. Andando na cidade, ver se acha o cara logo. O que é isso aqui, mano? Alguém tombou aqui? Ih, tá porra, o que é isso? É a PM, viado. Corre, porra, porra. Vai, 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 vai. Tá dando medo. Tomou o carro da PM, velho. Acelera essa porra, porra. Acelera, mano. O que é esse carro? Não, esse carro acelera. Não, tá bom, tá bom. O carro tá tombado. Foda-se. Deixa eles lá. Eles vão vir a pé, porra. Tá, porra, esse carro tá a PM tombado. Eles acham que eles chamaram aquele monte de gente pra tentar desvirar o carro. Sim, né, tá com azar, mano. Bateu de chance que eu perdi a duas vezes, mano. Tá bom, tá bom. Ó, cuidado. Beleza, quase que bate. Meu Deus do céu. Meu Deus, o que aconteceu, mano? Eu não tô entendendo nada, mano. Tem no banco, tem no banco, tem no banco, tem no banco. Na frente ali, porra. Puta que pariu. O cara vai embora, vai fazer um saque de um milhão ali. Vai nada, vai nada. Vai, 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 vai. Para, para, para. Perdeu, perdeu, perdeu. Mão pro alto, vai. Perdeu, perdeu, perdeu. Corta a comunicação. Bota, bota a mão pro alto. Bota aí, entra dentro do carro. Vai, entra no carro, parceiro. Vai, 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 vai. Rápido, rápido, rápido. A porta tá fechada, senhor. A porta tá fechada, tô gemado. Abre a porta aí, vai. Seja por isso. Entra aí. Vai, 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 vai. Vai na moto, vai na moto. Abre, abre, abre. Vai pra vocês dois aí na moto. Vai, ajuda aí na moto. Vai, ajuda aí na moto. Bora, 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 bora. Pega ela aí que eu vou atrás. Vai pra favela. Vai, 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 vai. Já era, tio. Deixa ele por lá. Ah, a polícia tava por aqui. Você sabe, né? Não vai fazer merda, não. Você é um piloto de merda, velho. Você tá ligado que você era. Que isso, eu melhorei muito. Ah, polícia, polícia. Vai, vaza, 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 vaza. Senta o pé, senta o pé, senta o pé. Vaza, vaza. Nossa, ela tá chegando muito perto. Vai aí. Tira. Boa, boa, boa. Bateu. Meu pai do céu. Eu não sei se eu dou tiro. Se eu der tiro, eles vão meter bala. E aí, e aí, e aí? Fala com os caras aí no radinho. Estão vendo, estão vendo. Top, top. Foi top, foi top. Não subiu não, não subiu não. É, ruim que pega. Eu falei que eu aprendi a pilotar. Boa, caralho. Até que enfim, né? Depois de tomar tanto puxão de orelha, aprendeu, filha da puta. Depois daqueles que eu bati de frente, eu não bote lá. Tranquilo. Senta o pé, filha. Vou botar pra caverna. Caralho, é onde que tava aqueles caras, mano? Não, nem vi, velho. Estão ficando camuflados. Mas eu tô achando que eles vieram atrás porque a gente tá sem capacete, tá ligado? Aí, fodeu, né? Caralho, eu tô perdendo o bichinho ali, mano. Ah, foda-se. Mandei ficar na frente. Vamos embora, vamos embora. Porra de bichinho. Como é que ele é preso de bichinho, mano? Ago é duro. Aí, já avisou pros moleque que tem... Terromário. Ah, porra. O cara ficou puto, velho. Caralho, quase... E cadê os moleque com o carro? Será que deu merda? Caralho, essa loteria com 20 mil aí. 21 mil. Cadê os caras aqui na favela? Cadê, mano? Meu Deus. Daqui a pouco os caras entram aí, tio. Caralho. Beleza. O cara bota uma mensagem lá no G. Acabei que eu vou... Aqui no meu radinho aqui. Vem, vem. Vem no radinho, vem no radinho. Vou dar marcação aqui, ó. Calma aí. Marcar aqui, tio. Olha que a polícia vem. Tá doido, irmão. Quase que deu merda, velho. Caralho. Deixa eu marcar aqui, mano. Marcar, ficar desbuendo. Enquanto ele dá um toque numa radinha ali, velho. Tem ninguém vindo ali. Se vier, mano, eu tapo, tal. Sabe por que eu não atirei lá? Se eu atiro, a polícia ia meter bala em nós, velho. Então eu não atirei e deixei ele acreditando naquela porra que ele é da fuga. Então deu uma fuguinha boa, deu uma boa. Deu ruim. Deu ruim? Pegaram eles? PRF, se papo, não. O que aconteceu? Eu não entendi. PRF pegou o carvão com o refém lá, eu acho. Puta que pariu, mano. E aí? O que a gente vai fazer? Quer tentar fazer o resgate? Vamos tentar? Vamos tentar, mano. Vou deixar um like lá, não, né, velho? Vambora, vambora, vambora. É, na metrô, a fita junto com ele. Vamos tentar pegar os caras de volta. Vamos lá. Botar o capo, calma aí, botar o capo, mano. Botar o capacete. Pra não dar uma suspeita, calma, calma. Bota o capacete aqui. Tem debaixo do banco aí, pega aí. Já peguei. Banco não, tava aí atrás da sua calça aí, não sei porquê não. Vamos embora. Carro, 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 carro. Quem que é aquele? É nosso. Carro. Pô, vocês viram o Maciel aí? Vira o carvão, vira o carvão? Pô, perdi minha arma, o que que eu faço? Aí, mano, aí você vai ter que cavar o chão. Hein, ô, vocês tem notícia do carvão aí? Não, não. Não, não. Beleza. Caralho. Belas informações, vambora, vambora. Ah, aqui é só os atualizados. Beleza. Aí você vai ficar pulando mesmo. Vambora, tio. Mata mais nenhum bicho aí, não. Deixa os bichos aí. Ó, ele... Não, não. Vai devagar, olha aqui quem sei, quem sei. Beleza. Mas que porra, hein? Beleza. Ei, piloto. Caralho. Ah, mano, tá brincando. Como é que você vai fazer isso aí? Puta que pariu, mano. Vou chamar o Samu aqui pra ele e vambora, mano. Não vou deixar o cara não, calma. Porra. Foi mal, mané. Não apareceu do nada aqui na minha frente. Tá, chamei o Samu aí, mano. O Samu vai chegar aí pra te ajudar, tio. Não sei nem se o Samu aceitou, mano. Acho que o Samu não tá aí não, filho. Acho que ele vai morrer, o cara dele, tio. Eita, porra. Olha ele ali. Vai, 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 vai. Ele deve estar achando que é alguém, gente. Olha aí, Carvão. Carvão. Para, mano. Para aí, mano. Calma aí, tio. Tá assustado? Calma aí, irmão. Oh, tá surdo, porra. Vocês não estão ouvindo vocês aí não, porra. Pera aí. Caralho, está gritando. Eu acho que a PRF é vocês, velho. As vias atrás de nós, porra. Não, porra. O APRF tava parado ali na bagulha. Tive que dar uma voltona para chegar aqui. Nesse carro que eu morro. É, eles quase pegaram nós aqui, mano. Pô, tá ligado ali? Entra dentro do carro aí, mano. Tá ligado o bagulho de fazer trigo? O bagulho de fazer trigo? Tive que entrar por lá e dar uma... Filha da puta, falou meu nome. Aí, irmão. Fica de cabeça baixa aí. Não vê porra nenhuma, não. Aí, nós vai para onde agora? Fala aí. Fala tu. Vamos para a favela, né, irmão? Vamos lá. Vamos para a favela, vai para a favela. Aí, irmão. Por que esse cabelinho rosa seu aí, tio? Você faz o que aqui, irmão? Dá um papo. Eu sou é, irmão. Eu sou morador. Você é morador de quê? De que lugar? Daqui. Você é morador daqui, da nossa favela? Isso. Isso. Qual que é a sua casa aqui, irmão? Minha casa é a maior que eu tenho ali no lugar de morador. Demorou, demorou. A gente vai verificar isso aí. Então, cara, já que tu é morador, para ficar tranquilo, mano. O bagulho é o seguinte. A gente só pegou tu para pegar de refém, tá ligado? Porque a gente quer a grana do banco. Tá ligado? Tu vai sair de boa. Tu não vai sair ferido nem nada. A gente só quer a grana do bagulho. Para ficar tranquilão. Para mim, que eu vou abrir a porta aí para você aí, mano. Aí, maior trampo para trazer esse cara aqui, pô. Pô, pode deixar. Pode sair, irmão. Já destranquei a porta aí. Pode vir. Eu estou animado no cunso aí. Filho da puta. Ah, não. Tem que desalgemar, pô. Desalgema ele aí. Desalgemar o cidadão aqui. Fala o seguinte. Bota ele a mão para o alto e assalta. Assalta não. Rouba, né, pô. Pega o celular dele. Aí, não tem como ligar para a polícia, não. Ah, mas aqui não vai dar mais nada. Pode sair, irmão. A polícia não vai subir aqui, não. Aí, pode virar de costas agora. E cadê o... Cadê o chefe, mano? Ele foi pegar C4 lá para poder assaltar. Ah, pode crer, pode crer. Vem cá, cidadão. Cheguei, cheguei. O senhor está com fome, está com sede? Como é que é a parada aí? Só estou com sede, senhor. Estou com sede, demorou. Calma aí. Chega aqui. Pega, pega uma agulha para ele lá. Pega uma agulha lá. Pegar, vou pegar. Sobe aí, irmão. Sobe aí. Fica aqui, ó. Fica aqui no sofá, aqui. Fica aqui no sofá. Faz nenhuma gracinha aí, não, irmão. É, velho. Agora a parada é esperar o... O chefe chegar para a gente concluir essa porra, velho. Aí é foda. Aí, o cidadão está ali. Então, ele falou que mora aqui, mano. Ele falou que mora aqui, pagou já, comprou a casa. Isso aqui no morro? É, ele falou que mora aqui no morro. 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 Não, não, vai ser rol de favela, irmão. Cara, olha só. Aí, como é que nós vamos descobrindo as coisas? O Lego vendeu a casa para ele e não falou nada com nós com o dinheiro, tá ligado? Não, não. Eu não vendi para o Lego, não. Aí eu comprei de um cara aí. Para enviar a comida para ele aí, ó. Para dar ele. 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 É, rapaz. Agora a parada é esperar lá. O cara vai pegar a C4, porque tem que ter C4 para a gente poder assaltar lá, mano. No banco. Eu até tinha comprado uma casa errada ali. Eu falei assim. Eu ia ter uma casa um dia lá. Espera aí. Falendo. Ele vai me mandar seu celular. Tirar o gema dele aqui para ele tomar a parada. Aí, irmão. Para tomar a sua aguinha aí e comer. Chamar a polícia, você vai tomar. É, se chamar a polícia, você já está ligado, né, mano. Não tem como você chamar a polícia se você está na minha frente aqui, né, irmão. Eu vou ouvir você falando. Não tem nem uma gracinha, não. Terminou de comer. Já comi, já tomei. Demorou, demorou. Levanta a mão. Não vai acontecer nada contigo se tu cooperar, tá ligado? Obrigado. Tem que ter a pita no banco aí. Oi. Delegado? Só esperar agora o pessoal do Motocruz fazer. Demorou, demorou, demorou. Então é só você cooperar aí com nós aí que você vai ser solto, tá ligado? E você está vendo o meu rosto aqui, né. Eu quero ver, eu não quero que você me fale, me caguete com a polícia não, tio. Senão a gente vai atrás, hein. Tá, tudo bem. Eu sou morador. Eu vou fazer a nossa descrição. Tranquilo, só cooperar aí que a gente vai te liberar, irmão. Rapaziada, a parada é o seguinte, agora tem que esperar, né. Tem que esperar o cara lá buscar a C4. Pá. Então, o que que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer, hein. Deixa eu ver o que tem mais pra fazer aqui. Eu vou liberar a C4, tá de noite. Senão a qualidade do vídeo vai ficar foda pra vocês ficarem enxergando. Então a gente vai estar esperando o chefe chegar com a C4. Porque a gente vai pegar o banco central, mano. O banco central é um milhão, velho. Um fucking milhão. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele likezão. Bora lá, tem que ir lá pegar a parada? O que que é que ela vai fazer no motoclub? E aí, Bruninho. Vai ficar aí olhando o refém? É, posso ficar, posso ficar. Aí vocês não demoram não, velho. E não, mas pera aí, vai ter que esperar. O carro vão sair com a minha moto. Putz, não demorou. Vou esperar ele aqui, vou esperar. Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele likezão. Valeu, falou e até amanhã. Fui. E aí, o que é que fica? E aí, o que é que fica? Legenda por Sônia Ruberti